Música Meu Jesus, eu te considero tudo Em tal quanto tudo tomo pena Meu Jesus, eu te considero tudo Em tal quanto tudo tomo pena Meu Jesus, eu te considero tudo Em tal quanto tudo tomo pena Meu Jesus, eu te considero tudo Em tal quanto tudo tomo pena Achei o tesouro escutido que procurar Virei embora Venderei tudo Para possuí-lo Achei o tesouro escutido que procurar Virei embora Venderei tudo Para possuí-lo Jesus, eu te considero tudo Em tal quanto tudo tomo pena Meu Jesus, eu te considero tudo Em tal quanto tudo tomo pena Eu achei o tesouro escutido que procurar Virei embora Virei embora Venderei tudo Para possuí-lo Eu achei o tesouro escutido que procurar Virei embora Venderei tudo Para possuí-lo Pai Pai Estou me apegando em Seu pino Estou me agarrando em Sua balança Estou me agarrando em Sua Juliana Estou me agarrando em Sua Calaçoo Para possuí-lo Por quê Ele vale mais que ouro Mais que o meu conforto Ele é mais que uma sensação Ele não se encaixa na caixa Que a sociedade impõe Ele é muito mais Ele vale mais que ouro Mais que o meu conforto Ele é mais que uma sensação É muito mais que uma sensação Ele não se encaixa na caixa Que a vida impõe Ele é muito mais Muito mais Ele vale mais que ouro Ele vale mais que ouro Ele vale mais que ouro Oh 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 Estou me up And on the way To me Estou me apedendo em seu círculo 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 Estou me apedendo em seu coração Oh